Oh, how are you? I am happy. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muito bem, galerinha! Como é que vocês estão? Are you happy? Are you sad? Don't be sad, be happy. Very good! Hoje eu vou convidar uma pessoa muito especial. Hello! Hi, everybody! I am a teddy bear. Oh, olha só o meu ursinho. E aí, tudo bem com você? Yeah, I'm good. Muito bem. Fala um oi para os meus amiguinhos. Hello, everybody! Hello! Ah, muito bem. Mas e aí? O que a gente ia falar para eles mesmo? Ah, nós queríamos falar sobre festa de aniversário. Eu amo festa de aniversário. Você ama? Ah, I do like birthday party. Yes, repeat. Birthday party. Uhul, birthday party. Birthday party. Very good. E o que mais você gosta no festa de aniversário, o que mais você gosta no festa de aniversário? Ah, tudo isso? Present, cake, balloons. Olha só! Present, olha lá, olha lá. Present, cake, balloons. Yeah, very good! What about you? What about you? What do you like? Present, cake or balloon? Ah, os trens também? Olha só! Que legal, se viu a teddy bear? Que bacana! E na hora de assoprar a velhinha? Na hora de assoprar a velhinha, vocês gostam? Do you like as velhinhas que tem no seu bolo? One, two, three or four? Sério? Não, você viu? How old are you? I'm three. How old are you, teddy bear? I'm two. Oh, how old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Sim, 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 sim. E a hora mais esperada é a hora do parabéns. Vamos cantar, teddy bear? Yes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Nossa, a festa agora tá completa. Que coisa mais linda! Um beijo pra vocês. E quando vocês forem fazer aniversário, que com certeza alguém também vai fazer aniversário aí nesse mês de dezembro, você vai cantar essa musiquinha. Olha lá, good bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear grandpa. Happy birthday to you. 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 Tchau!